Ela, tua boca tem medo Que melhor sabor não há Ô, Barraia! Só um soninho pode parar a cantura que eu tô vendo o Chirindrosse certa? Caraca, só pode ser vindo. Aí, a mãe anda estranha, hein? Ela anda estranha, ela come estranha, ela dorme estranha. Ela é bem estranha, né? Vocês acreditam que ela pegou meu creme hidratante? Vocês acreditam que ela pegou meu estojo de maquiagem? Olha, gente, eu não tô entendendo qual o problema. Qual o problema da minha mãe querer ficar bonita pro meu pai? Querer ficar bonita pro moço e o problema é da cabeça, né, Brite? Ô, Michael, você não farou da Jujutadinha quando ela tirou os peitos? Tu não farou da Tati Quebarra quando ela tirou vinte ter costeira? Eu falei mesmo? Agora tu quer falar da minha mãe? Olha só! Se a tua mãe tivesse o dinheiro dessas mulheres aí, ok, mas não teria. Pronto, tá explicada a equação, tá, querida? Tá ridícula. Você, você que é uma ridícula. Jesus! Meu Deus, que perfume é esse ruim? Que isso, mãe? Ela não passou perfume, ela tomou um banho de descarrego. Nossa, ainda se fosse perfume bom, né? Mas esse perfuminho barato, sogra. Gente... Olha aqui, querida, esse perfume aqui é do comercial. Eu posso, eu mereço. Cara, o meio ambiente que não merece isso, Broni. Ô, mãe, onde é que tu vai se toda maquiada? Eu não tô maquiada. Não? Tô valorizada. O patati também. Tu quer ver o patatá na tua cara? Para, 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 para. Para, para, para. Para, também não precisa. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para de drama, palhaça. Para, 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 para. Quer ver? Olha... Você me deixa, hein? Que se eu quiser eu faço maquiagem na minha virilha, hein? Eu só não faço porque eu tenho alergia. Onde é que tu vai toda arrumada assim? Eu vou pedir aqui no sinal, aqui perto de um bairro chique. Ai, então tu me especa, a gente que eu vou tocar de roupa. Nós somos corega de trabalho. Mas lá, lá não tem que ter perfil. Qual é o meu perfil? Feia. Vai indo lá, tá bom? Não ri não, porque eu não vejo muxuxa a tua irmã, não. Essa menina não é capaz de ficar coisando nela, não. Tá bom? Eu vou lá. Ela tá tão violenta. Tchau. Tchau, sódras. Tchau. Vai, querida. Eu não falei? Tá esquisitona, hein? Esquisita é a tua muré ficar nos aplicativos vendo homem. É isso mesmo! Tá? Tá maluca? Qual é o problema, gente? Qual é o problema da muré? E aí se arrumar pro marido dera, cara? Acorda, Brit! A mãe foi encontrar o boy mais magia dessa comunidade no encontro do Tinder. Quê? Você acredita? Eu quero ver. Eu descobri tudo quando foi na lá. Não, eu quero ver, eu quero ver. Vamos lá. Corre. Bandeira. Meu Deus, bandeira, Deus te tirou muito da tua altura, né? Meu... Ah, não. Canário? Graça! Meu Deus do céu... Mas parece que o que Deus te tirou da tua altura te compensou no resto, né? Que, meu Deus do céu, o que eu vi chegou a fisgar meu esôfago. E você, né, disse no perfil que tinha 26 anos sua... Verão, safadinha! É, 26 anos de profissão! Safadinha! Parabéns pra você! Que bom! Amor! Eu tava brigando, parabéns! Patético! Que bonito, hein, dona Graça? Não sabia que teu casamento com o Moacir era aberto, não. Não, meu casamento com o Moacir nem aberto nem fechado. Aquilo ali é encostado. Olha, mãe, eu não acredito que tu não ia trair meu pai só por falta de oportunidade. Não, foi por falta de vontade, não, porque quando eu olhei pro Canário, eu brochei, na hora, o peito tava assim e ficou vum. Dois adúlteros, né? Mal exemplo aqui pra minha sereia. Que sereia? Na tua frente que é sereia, porque por trás é piranha, né? Não, 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 não. Não é isso, filho. Não é isso, filho! Não é isso, filho! Não é isso, filho! Seu peito!